Eu ia dar uma olhadinha como está São Paulo. Aqui eu estou sobre o viaduto da Ratial, que dá acesso a 23 de manhã. Estou aqui na Liberdade. Essa aqui é a Rua da Glória. Estou bem próximo à Praça da Liberdade, que é um dos principais pontos turísticos aqui de São Paulo. Porém, não vou chegar até lá agora. Obrigado.